Os Verdes acompanham este voto de saudação do Bloco de Esquerda sobre os 15 anos do Sino referendo pela despenalização do aborto, relembrando que foram longos anos de uma luta persistente. O caminho feito até esse dia, 11 de Fevereiro de 2007, foi longo e com muitos obstáculos, mas o SIN venceu abrindo uma porta para o reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos e respeitando a dignidade das mulheres que decidem interromper voluntariamente a gravidez. A partir daí, as mulheres portuguesas deixaram de ser empurradas para o aborto ilegal e clandestino ou para o estrangeiro, como acontecia até aí, quando tomavam a difícil decisão de interromper uma gravidez que não era desejada. O SIN venceu e pôs fim à cadeia, aos julgamentos, à humilhação e às complicações e mortes que resultavam do recurso ao aborto clandestino. Este progresso teve um valioso significado para a emancipação da mulher, ligado ao direito de decisão para uma maternidade desejada, responsável e feliz. Os dados oficiais revelam uma redução do número de casos anuais de IVG. Portugal continua a situar-se abaixo da média europeia, assim como também diminuiu o número de atendimentos por complicações abortivas e não houve mortes maternas associadas à interrupção da gravidez. O tempo hoje é para saudar este avanço nos direitos, tendo sempre presente que os direitos alcançados têm de ser defendidos. Não podemos aceitar recuos nem obstáculos como as alterações legislativas, imbuídas de um espírito de condenação social das mulheres que optam por interromper a gravidez, que PSD e CDSPP impuseram através de uma taxa moderadora, entre outros entraves, e que, em boa hora, foram revogados. É ainda preciso resolver algumas dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, que até agora tem conseguido dar resposta, mas que precisa de mais investimento para garantir e melhorar a sua capacidade de intervenção, nomeadamente através do reforço de profissionais nos cuidados primários e na rede hospitalar. É também fundamental investir nas campanhas de sensibilização e informação junto das camadas mais jovens para melhorar o acesso gratuito à contracepção de emergência e ao planeamento familiar, sem esquecer a necessidade de investir na educação sexual nas escolas, imprescindível para esclarecer, sensibilizar e informar. Para os verdes, saudar os 15 anos da vitória do SIM é assinalar a conquista do direito a optar, porque já bastou o que se passou até 2007. Obrigada. Muito obrigada, senhora.